O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em depoimento à Polícia Federal, PF, que será candidato à presidência da República em 2018 e que espera que alguém lhe peça desculpas após a conclusão das investigações. Nesta segunda-feira, 14, a Justiça Federal colocou em seu sistema a transcrição das declarações de Lula aos delegados da PF no dia 4 de março, quando foi deflagrada a 24ª fase da operação, da qual o ex-presidente é um dos alvos. O depoimento ocorreu no aeroporto de Congonhas, na capital paulista, e durou mais de três horas. O ex-presidente nega as acusações feitas pelo Ministério Público Federal, MPF, e pela PF no âmbito da Lava Jato. Também comenta e nega as acusações do Ministério Público de São Paulo, MPSP, sobre sua suposta ligação com o Triplex no Guarujá e ataca os promotores.